Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Mais uma vez a primeira parte, vocês nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir o nascer do sol e a esperança Aquele ano lá, dentro de mim, vem descindo um rio pra lhe dar a vida Este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus Vocês haverá Quem estiver doente, vem à frente Você vai sair aqui curado e curada Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não tem saída Aquilo que parecia não tem saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não tem saída Aquilo que parecia não tem saída Te imagino que parecia não tem saída Te imagino que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre, estou a Deus Ouça-me, sou o teu milagre Ouça-me, quero te servir Ouça-me, sou a tua imagem Ouça-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia manter saída Aquilo que parecia ser minha morte A deduz mudou minha sorte Com o milagre, estou a mim Cante crendo Cante crendo Incossível A dor de um dia Não deixe a minha vida A dor de um dia A dor de um dia A dor de um dia Cante crendo Cante crendo Cante crendo Cante crendo Cante crendo Sou o milagre Sou o milagre Sou o milagre E você? Só de estar aqui, diga Eu sou um milagre E eu estou Aqui